Pegue agora os melhores ID de Mandrake aqui no Brookhaven. Galera, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês alguns ID secretos totalmente atualizados aqui no Brookhaven. É isso mesmo, doido. Esses ID que eu vou mostrar pra vocês são melhores que o outro. Então, preste bastante atenção nesse vídeo que você não vai se arrepender. Galera, aqui vai a dica do Brão. É muito importante que você deixe aquele seu super like e se inscreva no canal se você gosta muito de ID de Mandrake porque todo dia eu trago ID de Mandrake atualizado pra vocês. Então, bora lá pro vídeo. Mas antes da gente tá pegando a nossa casa aqui pra gente tá virando a nossa Mandrake eu desafio vocês a comentar o seu nome aqui nos comentários e você comentando você já vai ter chance de ganhar 500 Robux totalmente grátis. É isso mesmo, doido. 500 Robux totalmente grátis. Então, bora lá virar a nossa Mandrake sem enrolação. Eu ia tá pegando a mansão aqui, mas todos os vídeos eu tô usando a mansão. Então, hoje eu vou usar uma casinha normal aqui ou usa mansão. Agora eu estou em dúvida, viu, doido? Eu acho que eu vou usar a mansão. Então, vamos usar a mansãozinha aqui mesmo? A gente pode usar o hotel, é isso mesmo. Vamos usar o hotel pra todo mundo que estiver aqui na cidade poder usar o hotel, certo? Então, vamos vir aqui, ó. Tá escolhendo o hotel que é esse aqui. Vamos esperar carregar. Eu nunca peguei esse hotel, cara. Vamos ver como que é esse hotel. Se eu tenho um quarto somente pra mim, ou se eu vou ter que dividir com outra pessoa, né, doido? Aparentemente, é bem grande, cara. Olha o tamanho aqui do estacionamento. Sei lá o que que é isso, doido. Mas, já vamos entrando aqui no hotel. E eu não sei onde fica o cofre, cara. É capaz que alguém entre aqui e tente me roubar, viu? Vamos subir lá pra cima, doido? É, subir lá pra baixo é meio difícil, né, Brão? Cara, tem mais andar lá pra cima. Então, vamos subindo aqui. E tá virando aqui nesse último andar mesmo, ó. Essa sala aqui é bem clarinha. É bem clarinha mesmo, ó. Vamos ver se tem outro quarto por aqui. Ou é só um quarto por andar? Ah, não, ó. Eu acho que tem outro quarto marrom aqui, com preto, ó. Cara, esse hotel aqui é bem chique mesmo, viu, doido? Então, vamos virar aqui mesmo, ó. Vamos encostar aqui nesse cantinho. E tá começando a colocar o nosso CD secreto de Mandrake atualizado, cara. E a primeira etapa, galera, a gente vai ter que remover tudo que a gente estiver usando. Cabelo, mochila, desse mesmo jeitinho que eu tô fazendo aqui, beleza? Se você tiver mais coisa, pode remover tudo. Feito isso, a gente já pode colocar o nosso primeiro ID, galera. O nosso primeiro ID, basicamente, é o 11, 11, 05, 52, 523. Esse cachecol branco aqui, galera, fica bem legal. E a gente vai colocar muitas coisas que vai combinar com o cachecol, certo? Depois do cachecol, a gente vai colocar a face do nosso personagem, que é o ID 12, 66, 16, 27, 0, 19. Vamos dar um enter aqui, essa face aqui, beleza? Depois a gente tem que mudar a cor do nosso personagem pra tá combinando com a face. Mas eu vou mostrar pra vocês como que faz isso também. Feito isso, agora a gente vai colocar o cabelo, que é um cabelo loiro. Fica bem legal, bem grisalho o cabelo. Que é o ID 14, 90, 8, 1, 79, 726. Basicamente, esse cabelo bagunçado aqui, olha só como tá ficando super legal a nossa skin. Agora, vamos colocar a aura que fica aqui atrás, branca. Vocês vão ver que vai combinar bastante com o nosso personagem. Que é o ID 60, 09, 60, 08, 60. Olha só como o nosso personagem tá ficando super, super top mesmo, galera. Feito isso, vamos colocar uma tinta no rosto do nosso personagem, cara. Porque vai dar um charme bem legal pra ele, galera. Vai ficar bem divertido a tinta aqui. É muito importante que você coloque. Até se você não gosta da tinta, confia em mim, cara. Essa tinta aqui vai chamar muita atenção no seu personagem, beleza? Que é o ID 11, 45, 44, 88, 679. Vamos dar um enter aqui agora, galera. Você vai ver que a tinta é bem, bem de levezinha. Não dá pra perceber direito, mas é um charmezinho bem legal, cara. Feito isso, vamos colocar uma touca no nosso personagem. Porque eu acho que vai ficar bem legal essa touca branca, galera. Que é o ID 60, 70, 75, 86, 16. Basicamente, essa touca branca aqui, cara. Olha só como tá ficando bem legal com o nosso personagem, entendeu? Dessa touca branca com essa aura branca aqui, cara. Fica muito, muito, muito top mesmo. Olha isso. Você vai ver a camisa e os shorts que eu vou colocar. Vai combinar bastante, certo? Então, sem enrolação, vamos lá colocar o nosso próximo ID, galera. Que é a camisa. Essa camisa aqui que eu vou colocar pra vocês, é sério. É uma das minhas preferidas aqui do Brookhaven. Eu tô pensando até começar a usar ela, cara. É a do Real Madrid. Que basicamente é o ID 13, 77, 85, 30, 792. Olha só essa camisa do Real Madrid, cara. É sério. Vou até tirar aqui e vou dar um zoom pra vocês verem os detalhes dessa camisa. Número 7 do Vini Jr., nosso jogador da seleção brasileira, cara. Essa camisa aqui é muito, muito, muito top mesmo, doido. Agora, vamos colocar os shorts pra combinar com a camisa, galera. Tem que ter os shorts da Adidas também pra ficar bem legal. E os shorts da Adidas, galera, é basicamente o ID 10, 56, 06, 41, 587. Vamos dar um enter aqui. Olha só esses shorts com tatuagem, tênis branco. Como combinou muito, 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 muito mesmo com a nossa camisa e com a nossa toca branca. Olha isso, cara. Nosso personagem tá ficando muito, muito, muito lindo aqui no Brookhaven. Esse Mandrake cria aqui, é sério. Tá sensacional, literalmente, galera. Vamos colocar um charme extra aqui nele, galera. Que é um celular que fica pendurado aqui na cintura. E vai ficar bem legal também. Que é o ID 16, 51, 33, 11, 708, galera. Olha só esse celular. Como fica muito, muito legal. Ele é preto, então ele vai chamar bastante atenção, cara. Porque a skin é toda branca, com esses detalhes pretos aqui. Vai ficar muito legal. E, galera, essa mochila que eu vou passar pra vocês é opcional, tá? Você pode colocar ou não pode colocar. Você colocando ela, o número 7 do Vini Jr. vai sumir. Então, ninguém vai saber que você vai estar com a camisa do Vini Jr. Então, vamos colocar aqui, só pra mostrar pra vocês como que fica. Que é o ID 12, 82, 96, 99, 416. Vamos dar um Enter aqui, ó. Essa mochila branca aqui. Vai aparecer só o nome do Vini Jr. Vocês estão vendo, ó. Na minha opinião, fica legal. Mas se você quer mostrar o número e falar que a sua camisa é do Vini Jr. Você não coloca essa mochila, beleza? Eu vou deixar ela aqui. Depois eu vou tirar pra mostrar a diferença pra vocês, certo? Agora, vamos pro nosso penúltimo ou último ID. Eu não me lembro agora se é o penúltimo ou o último, galera. Então, vamos vir aqui, ó. Sem enrolação. Tá colocando esse IDzinho também, que é um acessório muito legal. Que é o ID 84, 64, 74, 33, 89. Basicamente, é esse MP3 que fica pendurado aqui na cintura com esse fone. Olha só, cara. Olha só como essa skin fica super legal. Ah, um detalhe importante. A gente tem que mudar a cor do nosso personagem. Colocar essa terceira aqui pra combinar bastante com a nossa face. Olha isso, cara. É sério. Literalmente, essa skin aqui ficou sensacional. Calma aí que falta mais um detalhezinho, galera. A gente vai ter que vir aqui, ó. E mudar nosso estilo pro personagem pra esse aqui, ó. Que fica muito, muito legal quando ele tá parado, cara. É doido. Esse hotel aqui... Nossa, é sério. Esse hotel aqui vai ser praticamente só de Mandrake. Eu vou ter uma boa ideia pra eu fazer o próximo vídeo com meus amigos. Vou fazer o hotel de Mandrake e chamar apenas Mandrakes para participar desse vídeo, doido. Se você quer participar desse vídeo, comenta aí que eu quero. Que eu vou chamar vocês pra estar participando junto comigo, doido. Ó, o Drake. Ah, galera. É o hotel dos Mandrake, não é doido? Aqui já tava falando já que o hotel é dos Mandrake. Então, comenta aí se você gostou desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aquele seu super like e se inscrever no canal pra ajudar o Brão a bater a meta de 50 mil inscritos, doido. E espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço do Brão. E fui!